Notícia boa, né? Goiânia vinha vacinando até ontem pessoas com 39 anos de idade ou mais. E ontem, já no fim da tarde, o prefeito Rogério Cruz anunciou, então, a redução dessa idade para 35 anos ou mais. Quem vai dar os detalhes dessa vacinação pra gente é aqui o secretário municipal de saúde, Dorval Pedroso. Secretário, bom dia pro senhor. A gente tá aqui no Drive, né? Onde funciona por senha. E como que vai funcionar hoje? Também tem a entrega de senha, é limitado. Como que vai funcionar essa vacinação pro pessoal aqui em Goiânia hoje? Bom dia. Bom dia, bom dia Patrícia, Juliana, telespectadores da Record. O Drive, pra sempre ter o máximo de organização, ele atinge a distribuição de senhas na sua capacidade máxima de funcionamento que tem sido organizada nos últimos dias. Então, são 2 mil senhas que já estão sendo distribuídas pra que as pessoas possam ser atingidas aqui. Ontem chegaram 43 novas mil doses para a primeira dose. As agendas eletrônicas de programação estão preenchidas em 100% pra hoje, sexta, sábado e segunda-feira. Então, a capacidade de vacinar esse público por agendamento já está esgotado por essas doses que chegaram. Muita gente reclama da dificuldade de agendar, mas é justamente por conta dessa limitação de doses, tem que ir assistindo ali quem quer agendar? Como que é? Com certeza, Patrícia. Essa campanha, por toda a característica atípica dela, em que não conhecemos a vacina que chega, quando que chega, atrapalha muito essa programação a mais longo prazo. E as pessoas, muitas vezes, na hora que acessam o aplicativo, acreditam que é um problema do aplicativo, mas não é. Infelizmente, acaba se tornando uma corrida para se conseguir a vacina no aplicativo. Mas o que chama a atenção é que, nos últimos dias, vagas têm sobrado aqui no Drive. Então, sobraram próximo de 500 senhas na segunda, próximo de 300 senhas na terça e ontem também mais de 500 senhas. Então, chamamos a população aí pra que fique atenta às chamadas, porque sempre pro período vespertino estão sobrando senhas aqui no Drive, que é demanda espontânea. Agora, uma grande preocupação em relação à segunda dose. Muita gente ainda tem deixado de tomar esse reforço. Como que está a situação em Goiânia? E lembra pra gente a importância disso, né? De olhar ali na caderneta e vir tomar o reforço. Patrícia, com certeza. Tomar a segunda dose é obrigatório. As vacinas de duas doses, elas precisam da complementação da segunda dose pra atingir a sua eficácia de imunização. Quando a pessoa toma a primeira dose e não faz a segunda dose, ela prejudica a si, prejudica aos outros, prejudica ao erário, as dificuldades de conseguir vacina. Então, temos uma programação de vacinar 87 mil doses de segunda dose em julho. Até o momento, vacinamos próximo de 30 mil. Então, essas pessoas precisam, sim, urgentemente estarem buscando os pontos de vacinação. Lembrando que a segunda dose, ela é por demanda espontânea. Não há necessidade do agendamento. Agora, além, a gente falou da questão da vacinação por idade, outros grupos continuam sendo vacinados, que ainda estão atrasados, às vezes? O interessante é entender que essa campanha é uma campanha progressiva. Ela não é uma campanha exclusiva. Por exemplo, as pessoas que têm 70 anos, que por algum motivo não vacinaram-se até o momento, elas têm toda a liberdade de se vacinar. O que acontece é que, como não há dose disponível, essa progressão tem que ser limitada nesse sentido. Mas os profissionais de saúde, as gestantes e as puéperas também estão dentro dessa excepcionalidade. A todo momento que precisarem, por algum motivo não ainda não ter sido vacinadas, podem sim se vacinar. A segunda dose, ela pode ser recebida onde? Lembrando que não precisa de agendamento, né? É só chegar e ser imunizado. Em quais locais? A campanha, ela é muito dinâmica. Várias modificações são feitas. Então, existe local de segunda dose na PUC, nas escolas. Hoje, as escolas estão voltadas à testagem, que é a testagem ampliada, em que nós fazemos toda essa avaliação do ponto de vista da disseminação da doença. Então, por conta das limitações de espaço e de determinada capacidade técnica mesmo, operacional nossa, um dia acaba sendo um pouco comprometido, que é para realizar a testagem. Mas, sem problema algum, esses outros dias podem ser compensados. O Goiânia tem uma capacidade, uma expectativa de vacinar, em média, 10 mil pessoas por dia. E esse número, muitas vezes, não chega. Ontem, foram pouco mais de 10 mil pessoas. Secretário, a pandemia, ela está controlada? Porque a gente vê leitos ainda em 80%. Como que está a situação? O vírus, ele continua circulando. É bom fazer esse alerta, né? Sim. Em uma situação de pandemia, não se fala jamais em tranquilidade. Fala-se em segurança, condição crítica e condição de calamidade. Vivemos hoje uma situação de segurança, mas com um alerta importante, vigiando não só a taxa de solicitação de leitos, a disseminação da doença, bem como também a permanência maior de um público mais jovem nas unidades de internação. Porque esse público ainda não foi vacinado, se expõe mais. Por isso, as regras sanitárias são fundamentais nesse momento. A distância, higiene das mãos, todos os cuidados necessários, as festas clandestinas que não devem acontecer. Então, a responsabilidade cívica é de todos. Precisamos aprender a conviver com a doença para que não haja necessidade de novas restrições. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Bom dia para o senhor, Juliana. Então, está feito aí o alerta, né? A pandemia, ela continua. É importante procurar um ponto de vacinação, se imunizar com as duas doses. Não adianta só uma, viu, Juliana? Aonia aumentou. Não adianta só uma, viu?